Nós temos um fenômeno que o pessoal do hospital conhece bem, que é a dor que as pessoas sentem no membro amputado. A pessoa vai para o hospital, amputa um braço, amputa uma perna, e ela está com o braço amputado, assim, o meu pé está coçando, coça meu pé esquerdo, não tem mais pé esquerdo para coçar. O que está acontecendo? Os nervos que, de certa forma, conectavam ao pé esquerdo, ainda possuem resíduos de sentimento, resíduos de percepção, dando a sensação de que esse elemento que foi amputado ainda está presente. Então, por um tempo, que não é um tempo longo, a tendência é que a gente continue tendo a sensibilidade daquele membro fisicamente, porque nós ainda temos os resíduos mentais desse membro. Depois de um certo período, aquilo vai se apagando e a lembrança de que o membro existe, ela vai sumindo. Quando esse fenômeno de sumir o membro desaparece de nós, nós nos convencemos que não temos o braço, nós nos convencemos que não temos a mão, não temos o pé, não nos convencemos que somos cadeirantes, que somos cegos, surdos, a gente se convence. E no mundo espiritual, há uma tendência de que o Espírito se apresente do lado de lá com aquilo que ele cria, que ele era, do lado de cá. Então, chegaremos ao mundo dos Espíritos com as convicções daquilo que nós temos sobre nós próprios. Se eu acho que eu sou um cadeirante, a tendência é que eu lá fique cadeirante. Se eu acho que eu era cego, a tendência é que lá eu também não enxergue. Se eu acho que eu era surdo, não vai ouvir. E por quanto tempo? Depende muito. Existem pessoas que chegam lá, cadeirantes, e em pouco tempo já estão dominando as faculdades de locomoção. André Luiz chega no mundo espiritual ainda com câncer no intestino. Em pouco tempo ele estava sem ele, mas ele chega ainda. Os cinco personagens centrais da obra Memórias de um Suicida, eles ficam 12 anos na região do Vale, e mais três no hospital. Quando a gente sai do hospital já não tem mais os sintomas, eles ficaram muito tempo com os sintomas. Muito tempo. Então aí a gente vai perceber que as pessoas, elas vão ter essa sensação quanto mais elas acreditarem que elas são o corpo. E existem as condições que não podemos esquecer de determinados Espíritos que embora tendo determinadas deficiências, determinadas características físicas, eles desencarnam e quase que prontamente eles já estão dotados da faculdade que em princípio não tinha. Sou cego, desencarno quando eu abro meus olhos no mundo espiritual, estou vendo. Fica a cegueira para trás. Fica a ranceníase para trás. Ficam as doenças para trás quando eu entendo eu não sou o corpo, eu sou a alma. Essa compreensão, ela é fundamental para que o Espírito mais prontamente se reorganize no mundo espiritual. Então, qual é a forma que eu vou me apresentar do lado de lá? Vai depender de como eu me acredito do lado de cá. Se eu me acredito como sendo alguém sem uma perna, tem uma tendência de ir do lado de lá também, por um tempo maior ou menor, vai depender de cada caso, apresentar-se com as características que eu tinha do lado de cá.